Agora a gente vai fazer uma entrevista. Muito se falou, depois da invasão russa na Ucrânia, sobre a dependência do Brasil com os fertilizantes da Rússia. Nós vamos entender agora o conceito de fertilizante. Por que o nosso país não é autossuficiente nisso? Nós estamos conectados com um pesquisador da Estação Experimental da Ipagra, em Itajaí, o Rafael Canto. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui participando. A satisfação é nossa. Rafael, para começo de conversa, o que é um fertilizante? Bom, os fertilizantes são nutrientes, que são demandados pelas plantas, assim como nós temos demanda de nutrientes. Os mais demandados são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Então, praticamente em todos os cultivos no Brasil, são utilizados esses nutrientes principalmente. E de que forma esses nutrientes são aplicados? Eles são aplicados na forma de fertilizantes. Então, o nitrogênio, normalmente na forma de ureia, o fósforo e o potássio, então, são importados na maioria na forma de cloreto de potássio, na forma de fosfatos. Os solos do Brasil cultivados, naturalmente, eles são muito pobres nesses nutrientes. Eles não têm um solo, essa fertilidade natural. Com exceção da soja, que tem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar, mas precisa do fósforo e do potássio, todos os outros cultivos que a gente conhece, milho, hortaliças, frutas, todos eles precisam desses três nutrientes, principalmente. Tem outros micronutrientes, cálcio e magnésio, que se encontram no Brasil. Mas, principalmente, o nitrogênio, fósforo e potássio, que são os mais demandados, praticamente são, na sua grande maioria, importados. Por quê? Então, justamente, você me deu a deixa para a próxima pergunta. Por que o Brasil depende dessa importação? Atualmente, desde que começou a se utilizar os adubos da década de 50, é mais viável importar. Até hoje, foi mais viável importar, porque em países produtores, como a Rússia, como o Marrocos, o Canadá, esses nutrientes estão mais facilmente mineráveis. Eles estão na superfície, estão em formas mais fáceis de serem explorados e de torná-los disponíveis para as plantas. Então, principalmente por conta disso. Eu estava ouvindo a ministra, numa entrevista sobre isso, Eles estão agora tentando fazer algum tipo de política para que se haja, então, um incremento, um fomento à produção do fertilizante no Brasil. Tem minas de potássio, mas que ficam em áreas indígenas, enfim. Tem todo um plano que está se criando para o Brasil se tornar menos dependente. Mas eu estava ouvindo a questão do preço. Como é barato, muito mais barato, importar. E o patamar ultrapassa os 60%, 70% mais barato. Exatamente. Atualmente, é mais viável, como falei até hoje, fazer essa importação do que fazer a mineração por conta da forma que ele se encontra nesses países exportadores. Mas o Brasil tem condição, além da mineração, ter alternativas para maximizar o uso desses nutrientes e aproveitar nutrientes. Veja que nós temos um aporte de resíduos agropecuários, agroindustriais, até mesmo urbanos. Todos os resíduos de alimentos, todos os resíduos do processamento da carne, do processamento de vegetais. Santa Catarina é o principal exportador de carne do Brasil. Em muitos casos, são destinados a terros sanitários. E a Ipagre tem alguns trabalhos, né? Onde a gente consegue aproveitar esses materiais. Por meio da compostagem, por meio de biofertilizantes. Então, ao invés de dar o destino a terros sanitários, onde esses nutrientes ficarão enterrados para sempre, né? Vamos por assim dizer. E até, muitas vezes, causando risco ambiental, seja no transporte, até o aterro, até mesmo lá no aterro, né? A gente tem condições de reciclar esses nutrientes. Essa é uma grande alternativa, né? Pelo que a gente vê. Ai, que bom! Era justamente isso que eu ia perguntar, Rafael. Já para ir finalizando a nossa entrevista, que você explicou muito bem como é que aqui em Santa Catarina, a gente quer dizer, a gente é um estado no Brasil que está na vanguarda da agricultura. Como é que a gente pode diminuir essa dependência a curto prazo? Você respondeu agora, né? Fazendo a compostagem, por exemplo. Sim. E além da compostagem, que já tem iniciativas, iniciativas de sucesso, fomentadas por associações e pela Ipagre, né? Com agroindústrias, que hoje transformam 100% do resíduo que era destinado, vamos dizer, a aterro, em adubos. E além disso, a gente tem trabalhos com plantas recicladoras, plantas que fixam o nitrogênio do ar, tal como a soja, né? Plantas que puxam esses nutrientes do fundo e trazem para o cultivo, né? Por meio do seu sistema radicular. E principalmente, Gisele, a questão de uma adubação equilibrada. Então, como o fertilizante sempre foi barato, muitas vezes era jogado em excesso esses nutrientes no solo. E nós temos muitos solos em Santa Catarina que nós temos excesso de fósforo e potássio. Então, sempre a gente tem que fazer uma adubação equilibrada para não desperdiçar o dinheiro, não contaminar o ambiente e principalmente para nutrir adequadamente os cultivos. Com certeza. As plantas semelhantes a nós, se nutrirmos errado, elas desenvolvem doenças, aí precisam de agrotóxico. Então, a gente sempre sugere, procure um técnico, né? Antes de fazer adubação, como análise de solo, para ver exatamente o que aquelas plantas precisam. Com certeza. Rafael Canto, muito obrigada. Pesquisador da EPAGRE aqui conosco. Uma ótima semana para você. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigado. Para vocês também ficamos à disposição. Valeu, demais. Obrigado. Bom, né, gente? Respondeu todas as questões e falou como Santa Catarina está buscando sair uma solução, né? Buscar uma solução para esse problema, né? Problema mundial.